Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você